Olha, olha, hoje é só hoje meu amigo, é hoje e ainda vai até amanhã viu ó, era pra ser até hoje, mas eu vou dizer que vai até amanhã Black Friday na Jampa Motos Olha aí ó, anda a pé porque quer, falta de moto na Jampa Motos, é que não é Olha aí ó, essa lindeza, você pediu a Jampa Motos, derrubou os preços no Black Friday Essa lindeza aqui ó, ó, por exemplo, ela tava custando o preço normal dela 14.790 Hoje e amanhã 13.499 Mais Erli, como é Guigui? Mais Guigui, você que tá aí me assistindo agora, Erli eu quero comprar E a entrada, essa daqui hoje e amanhã é zero de entrada, tem nada de entrada Não vai dar uma pratinha de entrada, é zero Zerou a entrada na Jampa Motos, tá? Procura lá, já a sua concessionária Yamaha Em dois endereços aqui em João Pessoa, em frente do Liceu Paraibano, tá lá na esquina, no sinal Não tem erro não, tem Jampa Motos lá no sinal Lá em Mangabeira, alô Mangabeira Tem Jampa Motos lá em Mangabeira também, tá? Anda a pé porque quer Falta de moto e de Black Friday Na Jampa Motos, aí você vai lá Olha aí, lá vai Jampa Motos, só na flexão Olha aí ó, tô falando É quatro endereços, João Pessoa, Mangabeira também Ao lado do Liceu Paraibano Lá em Guarabira e Campina Grande Zero de entrada Essa daqui é a... Praga tá comprando uma dessa, não é Praga? É a... Croce, Croce Croce Essa daqui é pra aquela aqui ó Só na flexão Aí a Croce, aí ó Meninos são ligeiros aqui ó Anda a pé porque quer Falta de moto É que não é Deixa eu chamar a...